Olá, boa tarde. São 3 horas e 59 minutos. O Giro está de volta agora com dicas culturais. Termina domingo mais uma edição do Festival Internacional de Quadrinhos, na capital. Em sua nona edição, o FIC promove encontros, exposições, oficinas e vários lançamentos. O homenageado deste ano é o quadrinista Antônio Cedras. O evento é gratuito e acontece na Serraria Souza Pinto, no centro de BH, das 9 da manhã às 10 da noite. Amanhã tem muita música e arte no Chevrolet Hall. Música, dança, poesia e elementos circenses são os ingredientes que formam a banda O Teatro Mágico. Estão no repertório músicas como O Anjo Mais Velho, Amanhã Será e Sonho de uma Flauta. A trupe traz a capital mineira a turnê que comemora os 12 anos de formação. O show será às 10 horas da noite. Ingressos à venda na bilheteria ou pelo site ticketsforfan.com.br. E BH também recebe a turnê do 20º Prêmio da Música Brasileira. Mostrar essa saudade... Completando 50 anos de carreira em 2015, Maria Bethânia foi homenageada desta edição. O prêmio valoriza a música popular brasileira e o talento dos cantores, músicos, arranjadores e produtores que estarão juntos no mesmo palco. Entre os artistas participantes da turnê estão Arlindo Cruz e Lenine. O show é no domingo, 8 da noite, no Chevrolet Hall. E olha só, na próxima terça-feira o projeto Foto em Pauta tem uma atração bem bacana. Conhecido por seus trabalhos com celebridades, J.R. Duran é fotógrafo e editor da Revista Nacional. Duran já realizou campanhas para revistas como Vogue e L Brasil, além de empresas como Volkswagen, Motorola e Banco Itaú. O fotógrafo já recebeu 7 prêmios abril de jornalismo. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem o Espaço Cult com Mariana Almeida. Um ótimo final de semana para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho